Meu nome é Alana França Santos, tenho 25 anos, trabalho como assistente de logística em um hospital e aos 8 anos de idade eu fui molestada. Não sabia o que fazer na época, então eu lembro que eu me calei. O que gerou também muita timidez, muita ansiedade. Eu era nervosa com a minha mãe, com meus pais, meus irmãos. Eu descontava toda a raiva na família. Para me distrair, não lembrar desse vazio que apertava dentro do meu ser, era onde eu ia para a internet. Era onde através dos sites de relacionamento, dos bate-papos, eu me via livre. Eu me sentia à vontade, eu conversava com diversas pessoas e onde nessa liberdade, aparentemente, eu estava bem. Só que com o passar do tempo, navegando na internet, navegando nos sites, eu vi a curiosidade de entrar nesse site onde tem conteúdo pornográfico, fotos e vídeos. E ali, quando você vê uma vez, a princípio eu me recordo, era por curiosidade. Só que ali começou a ver cada vez mais e não só ver, mas compartilhar também conteúdos assim. E aí, depois, quando eu fui ver, eu já estava dependente. Eu me recordo que isso me despertou muito para a parte da sexualidade. Então, eu procurava, assim, na vida real, trazer aquilo que eu via na pornografia, aquilo, aparentemente, aquela liberdade, aquela satisfação que eu tinha no site de relacionamento, de ter alguém que está me ouvindo, que está me compreendendo. Então, eu tinha uma expectativa. Só que, no mundo real, isso não aconteceu. E isso foi gerando frustração atrás de frustração. Eu me sentia muito desvalorizada como mulher, como pessoa, por essas atitudes. E mesmo a família, sendo da Igreja Universal, mesmo conhecendo o trabalho desde pequena, eu tinha ido contra todos eles e queria viver a vida do meu jeito. Toda aquela esperança mesmo de vida, até de recomeço com Deus, eu já não acreditava nem mais. Nesta época, nós morávamos numa casa onde o lugar era alto. E, à noite, quando sozinha, às vezes, olhava para o céu, eu não via mais esperança. Só vinha vontade de me jogar. Onde eu questionava, falava, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? E era onde, nesses momentos, Deus falava. Você está sofrendo porque você está querendo viver do seu jeito? Era nítido, Deus falava comigo. A minha família tem a tradição de, toda virada de ano, passar na igreja. E, naquele ano, o que marcou foi que eu falei, Deus, eu não quero mais virar o ano assim. Naquela virada de ano, eu me recordo que Deus me deu uma oportunidade, no momento da oração, me deu esperança. E, ali, Ele começou a falar. O primeiro passo é abandonar tudo aquilo que eu fazia de errado. Pornografia, relacionamentos. Me pediu para perdoar cada pessoa que, de alguma forma, havia me feito sofrer. Eu me recordo que, quando eu me batizei nas águas, eu me batizei realmente decidida. Eu falei, Deus, eu abandono tudo o que eu fiz. Eu quero esquecer tudo o que eu pratiquei. Tudo o que me deixou suja, como pessoa, para poder receber o seu Espírito. O que marcou o meu encontro com Deus foi no jejum de Daniel. E eu, que antes era tão dependente dessa parte de internet, de sites e tudo mais, tão conectada assim, durante o jejum, eu fui me desconectando. Eu deixei de lado. Eu fui me desconectar de toda essa parte virtual, para me conectar com Deus, através da palavra dEle. Então, durante o jejum, eu fui lendo mais a Bíblia, pedindo direção para Deus a cada leitura. E isso foi me fortalecendo. É coisas que eu não tinha o hábito de fazer. Mas o próprio Deus foi despertando dentro de mim. Era o que começou de dentro. Isso foi fortalecendo a minha fé. E no dia, no dia da entrega do jejum de Daniel, eu me recordo que houve lá na igreja, houve a transmissão, onde o Bispo Macedo entrou e determinou que todo aquele que tivesse, que cresse no Senhor Jesus, de fato e de verdade, ia receber o Espírito Santo naquele dia. Aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Nasceu dentro de mim uma certeza tão grande que Ele havia me aceitado. O meu interior mudou. No lugar de toda a tristeza, hoje não há mais tristeza, não há mais traumas, não há mais angústias, não há mais desejo de suicídio, não há mais desejo de morrer nenhum. Há uma esperança. Hoje há desejo de viver. Hoje eu sou uma pessoa que sou feliz. Senhor Jesus, hoje representa o meu tudo. Ele me guia, Ele me conforta nos momentos difíceis, Ele me dá força quando preciso, Ele me dá direção. E eu sou grata por tudo e sei que no que tiver o meu alcance, para retribuir, eu vou fazer com todas as minhas forças. Eu sou grata, Senhor Jesus, por não ter desistido de mim, por ter conhecido, sim, na Igreja Universal, desde pequena. Eu pensava que as pessoas iam me condenar e muito pelo contrário. Eu recebi apoio de todo mundo, dos obreiros, dos pastores. Eles foram, os servos de Deus foram me orientando a dar os passos na fé. Isso eu sou muito grata por toda a minha vida. Eu sou grata por todos. E aí Legenda Adriana Zanotto